Como ele conseguiu fazer isso? E eu sei, febre do rato. Cadê as que falaram que eu era burra? Chupa essa agora que o meu QI, ó, já tá maior que o seu. Oi, eu sou a Tata, I'm Shady. Oi, eu sou a Olivoio. E nós somos o Dragbox. Ó, antes de começar esse vídeo, o Jatua P***a em hoje. Já botei unha. Ó, eu vou expor, porque eu vou estar com as unhas feias, cheias de cola. A cola cortou meu dedo. Olha aqui as unhas, vão direto pro inferno. Foi triste, viu, meus amores. Botei luva. Caus, o caos. Eu fiquei parecendo uma mímica e a Olivo querendo que eu fiquei... Sabe quando a sua amiga, você tá com pressa de sair, a sua amiga tá apapagaiada? E você, tipo assim, tô bonita pro vídeo? E eu com a luva branca e ela tá, tá combinando, tá super. Vamos gravar os... Não, mulher, essa gente tá linda. E fica acelerando. Como é que tu tem coragem de deixar eu parecer um mímico aqui? É aquele momento que você tá com pressa, você quer ir pra festa, sabe? E a pessoa fica lá. Ai, qual que roupa que eu uso? Não sei, não tá combinando. Bixa, bota qualquer coisa e bora. Tô com pressa, não tem paciência. Tem todo tempo do mundo. Bonito pra sua cara, viu? Ai, que palhaçada. Você tá roxa aí hoje, tô toda... Tô roxinha, ó. Toda troncha. Sobre isso. Mas sem mais enrolação, vamos pra esse vídeo de hoje. Que é um teste. Eu sei que vocês gostam de ver a gente testando o nosso QI, né? E segundo esse vídeo que a gente achou aqui, lá do YouTube incrível, nove enigmas que só pessoas com alto QI pode resolver. Você tá elogiando o patrão, é? Como assim? Elogiando o patrão, YouTube. O YouTube incrível, elogiando a plataforma... YouTube incrível. Não, gente. É o nome do canal. Incrível. Elogiando o patrão. O patrão chega. Nossa, que patrão incrível. Ai, adoro o YouTube. Você tá aí? Ai, ele tá ali escutando, não é? Gente, mas vocês acham que a gente vai ser capaz de resolver esse? Porque a gente fez o teste de QI já e não teve resultado, né? A gente não sabe se o nosso QI é alto. Mas a gente vai tentar resolver aí esses enigmas, sim, pra ver se a gente é inteligente. Vamos, bora começar? Vamos. Bora? Vamos começar. Vamos lá pro primeiro. Sua tarefa é a seguinte. Esvaziar uma garrafa de leite e uma de água em uma tigela. Aham. E a pois. Existem algumas condições. Nunca é simples virar a garrafa, né? Nunca é só juntar os dois e fazer o bolo. Você deve ser capaz de diferenciar entre leite e água. Ué? Você deve ser capaz de diferenciar entre leite e água. Você pode separar o leite da água. Como que eu posso? E finalmente você não tem permissão pra usar qualquer tipo de divisor pra manter o dois líquidos separados. Ah, não pode, tipo, botar alguma coisa dentro do pote pra fazer a divisão. É isso? É. Olha, eu vou fazer uma coisa. Ah. Peraí, o que é que ele disse? As regras? Tem que se atentar às regras. Vamos aqui às regras. Eu acho que tem pegadinha nessas regras aí. É, sempre tem, mulher. Essas termologias que ele tá usando, eu acho que não tão muito adequadas. Vamos ver. Ó, você não tem permissão pra usar qualquer tipo de divisor pra manter esses líquidos separados. Tá. Divisor. Tipo assim, eu não posso botar um papelão, eu não posso botar um pedaço de madeira. Um plástico. Eu acho que vai ser uma coisa assim. Põe um, aí põe uma camada de óleo e depois põe o outro. Põe água, aí põe uma camada de óleo e depois põe o leite. Ou então você põe um, congela e depois põe o outro. Eles vão ficar separados. E a tigela vai caber? Uai, cabe. Ah, verdade! É, você põe a água, congela, deixa virar gelo. Depois você joga o leite por cima, vai ficar separado. Achei chique, achei chique. Sabe quando você faz aquela gelatina? Sua mãe fazia antigamente. Não sei se a sua fazia, mas era uma de várias cores. Daí tem gente que faz separado e faz os cubinhos e tem gente que faz ela em camadas. Daí você faz a gelatina de limão, põe na geladeira, deixa gelar. Depois você joga por cima de framboesa, põe e faz todo o sabor. Daí fica o LGBT, a cor do arco-íriso. Achei que você ia falar todo o sabor, é faro de morango, é pra congelar. Achei que você ia falar... Vamos ver o resultado, então. É o mesmo conceito, eu acho que é assim, você congela. Vamos ver o resultado. Gente, é bom que o resultado é imediato. Ele já vai falar pra gente. Caminha, resposta. Vamos ver. De fato, o que você precisa fazer é derramar a água na... Eu acho que você é... Ah, eu creio, querida, era isso mesmo. E congelar a água, depois de baixo adicionar o leite. Tá passada? Cadê? Cadê as que falaram que eu era burra? Chupa essa agora que o meu QI, ó, já tá maior que o seu. Mulher, são nove enigmas. Uai, um de nove já foi. Já não zerei, entendeu? Vamos pro enigma dois, então? Eu acho que você viu esse vídeo primeiro e tá dando uma de inteligente. Juro que não vi. Olha aqui pra mim. Juro por Deus. Você assistiu todas as respostas. Mulher, não tá... Quanto que vale esse... Juro pela sua vida. Aí o preço é alto. Juro pelo canal. Porque eu não vi antes. O segundo. Deixa que eu leio esse. Há um mágico famoso pelos truques que faz. Um desses truques é ficar debaixo da água por dez minutos. Tá ok. No entanto, um dia João Esperto... Olha o nome dele. João Esperto. João Esperto. Desafiou o mágico. Olha como ele desafia. Dizendo... Pô que você não terminar fazendo... Eu gosto de interpretar o que ele quis dizer ainda. João Esperto desafiou o mágico dizendo... Olha, ele tava falando. Que ficaria de... Ele ia ficar. Deixa eu terminar a leitura. Dizendo que ficaria debaixo da água por dois minutos a mais. Olha como ele é ousado, né, gente? Eu não quero comentar. Ele aceitou o desafio e prometeu dar 5 mil dólares. Olha como ele é rico. Mulher, para de comentar isso. Cadê duas palavras? Tá. Prometeu dar 5 mil dólares. Uai, pulou. Passou direto, você demora. Prometeu dar 5 mil dólares a João se ele batesse o recorde. Em suma... Olha como ele é inteligente que usa em suma. Eu usava isso na redação do Enem só. Eu não usava. Não? Não. Eu usava. Tipo assim, enquanto tava mudando de contexto. Em suma e finalizando-se em suma... Lá na conclusão, sabe? Em suma. Usei em suma, que é tudo. Em suma, João ganhou a aposta e recebeu o seu dinheiro. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Como ele conseguiu fazer isso? Eu não sei nem o que era a pergunta, Marge, de tanto que tu enrolou nessa forma. Tá, vamos voltar, então. Não, quem vai ler bem sou eu. Bem euzinha. Vai ler. Ela bota tanto assunto. É nem João Mágico, que eu não sei nem quem é o Mágico. Tem o Mágico, que ele é famoso pelos truques que faz. E um desses é ficar embaixo da água por 10 minutos. E o João esperto desafiou, dizendo que ficaria da água por 2 minutos a mais. Ou seja, ele ficaria 12. 2 minutos a mais de 10 a 12. Não. Ele ficaria por 2 minutos a mais. A Marge de quê? A Marge do Mágico? É. 12. Não tem segredo isso. Se João batesse o recorde, João ganhou a aposta e recebeu o seu dinheiro. Como ele conseguiu fazer isso? E eu sei, febre do rato. Eu vi no Tico Teco essa semana, uma pessoa dando troque. Tem tipo uma brincadeira lá nos Estados Unidos, que é um balde cheio de maçã dentro da água. Você já viu? Não. Que daí você tem que ficar com uma maçã na boca e abaixar dentro. Por mais tempo que você conseguir. Aham. Daí o cara fez toda uma mecânica lá dentro. Colocou umas mangueiras por baixo dentro da maçã pra ele ficar respirando. E ele ficou uns 10 minutos lá embaixo. Ah, tá ótimo. E a menina ficou... Meu Deus! Ele vai morrer afogado, sei o que, sei o que. Depois ele saiu... Ui, nada aconteceu. Deve ser isso. Arrasou. O truque da maçã. Quanto cano dentro. Aonde que tem uma maçã dentro desse tanque? Nossa, bicha, você viaja. Às vezes é aquele cinto dele ali, ó. Que tem alguma... Nem falarem cinto, mulher. Cinto vai direto no pulmão, é, e dá o ar. Então fala, já que você sabe tudo. Eu acho que o João acelerou o relógio. Porque o baixo tá fazendo truques. Ele não sabe ver o relógio acelerado. Ah! Será? Sei. Ele acelerou o tempo? O que vocês acham, gente? Vê aí. Vamos ver a resposta que eu não sei, não. Essa daqui eu não faço ideia. Não. Bem, pra dizer a verdade, João estava trapaceando um pouco. Ele pegou um copo, encheu com água e segurou-o na cabeça por 12 minutos. Olha como o João é golpista. A gente fez aí já o vídeo analisando os golpes. E o João poderia muito bem estar nesse vídeo. Porque isso aí foi um golpe, meu querido. Gente! Você aproveitou da boa vontade do mágico. O João prometeu ficar debaixo da água. Não sei se pegaram, mas pegou a água, botou assim, ó. E ficou com água dois minutos. Tô explicando. De certo que ninguém entendeu o que aconteceu. Não entendeu. Eu não entendi. Eu demorei um pouco pra entender. Não, não aceitei. O João foi um belo de um trapaceiro. Vamos de próximo, então. Vai, lê a próxima. Samuel Botelho está tão infeliz com sua vida, tão frustrado com o seu chefe que o agride. E tão zangado consigo mesmo por se sentir fraco demais pra sair do emprego e começar uma nova vida. Nossa, aquele meme. Peguei depressão em três segundos. É essa a história. Que entra no banheiro da sua casa com um revólver e dá um tiro entre os olhos. Mulher. As balas são reais, o revólver é real e... E o revólver também é real. É real. É tudo real. No entanto, apenas um segundo depois, Samuel sai do banheiro vivo e leso. Como isso é possível? Ele atirou no espelho. Não. Se bater no espelho, volta nele, não? Que bala é essa? Que espelho é esse que quica uma bala? Mona, se estiver bem pertinho da parede, ela quica com a pressão, a força que faz. De onde tu tirou que uma bala quica de um cimento? Uai, você não sabe do que a parede é feita? Vai que é de metal. Mulher. Se for de aço, ela quica. Quica, mulher. Ela quica, ela para. É a DJ Deolane. Que banheiro é esse que tem as paredes de metal? Uai, às vezes é feito de container. Tá na moda hoje em dia. Nunca viu banheiro de container? Casa de container? Não. Pois eu já vi. Aqueles container que vai no navio. A casa todinha é feita disso. Hoje ela usou alguma coisa. Eu vou querer saber o que você usou antes dessa gravação. Isso, eu usei criatividade. Ah! O banheiro pode muito bem ser. Eu acho que ele atirou no espelho assim, ó. Não, eu acho que ele simplesmente botou a arma entre os olhos e atirou lá fora. Ah-ah! A verdade é que Samuel não atirou em si, verdadeiramente. Ele atirou no seu reflexo no espelho. Olha que safado, Samuel. Samuel e eu pensando igual, parararararara, atirou no espelho, gata. Não gostei. Você não acorda. Se fosse uma parede de aço, ela teria voltado a bala na cara dele. Por trás do espelho tem uma parede. Você acha que o espelho fica flutuando? Fica. Aonde? É um anjo que segura? É. É, bem capaz. Vamos de próximo. Ó, eu vou deixar você ler, mas não se perca no meio do enigma, comenta outras coisas não. Eu vou ler do jeito que eu gosto. Não. Ó, vamos lá. Em uma cidade onde as pessoas gostam de enigmas e quebra-cabeça... Que cidade é essa? Que ninguém gosta disso. Tá vendo? Já pediu. Vou focar aqui, ó. 4% das pessoas não registram seus números na lista telefônica. Atualmente, em João Pessoa, 0% das pessoas registram em lista telefônica. Eu acho que acabou... Foi uma indústria que foi pro saco, né, Bijo? É, a gente acabou isso de lista telefônica. Ninguém tem mais. Lembra? Lemos. Pô, esse papelão. Amarelo, né? Enfim, 4% das pessoas não registram. Não. Então, se selecionarmos 40 pessoas aleatórias da lista telefônica, quantas delas terão números não listados? Nenhuma. Que se você tá pegando o povo que tá na lista telefônica, como é que você quer saber o povo desses 40 que registraram? Quantas delas terão números não listados? Bicha, ele perguntou. É verdade. Se ele perguntou se 4%... Se ela não tá na lista, é porque ela não tá. Não tem como saber delas. E você pegando o povo da lista telefônica. Mas você tá querendo achar que... Olha a pegadinha. Zero pessoas. É zero. Vamos ouvir. Vamos ouvir esse bandido pegando a gente no flagra. É, ele é assim mesmo. Rosta pode deixá-lo indignado. Afinal, você abriu seus livros de matemática. Mas é 0%. Tá vendo? Se escolhemos 40 pessoas da lista de telefone... É, não tem o que explicar não. A gente já explicou. Já explicamos nenhuma pessoa. Zero pessoas. Nenhuminha. Olha o que você tá pulando. Uai. Antes de a gente ir pro próximo enigma. Se você tá gostando desse tipo de vídeo. E dessa edição maravilhosa. Que hoje o Sibeli vai colocar nós no campus. Das flores livres, charmosas, cheirosas. Como os botões de flores que somos. As camponesas. Se você gosta desse tipo de edição incrível. Vai lá e conhece o nosso Apoia-se. É através do Apoia-se que a gente pode bancar essa situação maravilhosa. E pagar a Sibeli pra continuar com esse lacre. É sobre isso, meus amores. E vamos continuar nosso vídeo agora. Vamos pro quinto enigma. Quinto enigma. Você tem sete convidados em sua festa de aniversário. Achei muito. É. Tem que ser uma pessoa bem... Eu, você e sete pessoas? Nossa, muita gente. Não, muita gente. Aqui em casa nem cabe. Como cortar o bolo aniversário apenas três vezes pra fazer oito fatias de tamanho igual? Apenas três vezes pra fazer oito fatias de tamanho igual? Sim. Cadê uma bola? Pega uma bola, pega uma bola. Se eu simplesmente cortar três vezes assim, vai sair seis fatias. Ó, ó aqui, ó. Né? Ó, uma. Duas, três. Se eu cortar assim, sai seis fatias. É um X. Não. Não é um X. É mais a reganhada assim, ó. Não, mas vai dar seis. Igual pizza. E uma no meio. Vai dar seis. Não! Mulher, se eu cortar uma no meio. Pô, cortei no meio. Ficou duas. Aí cortei assim. Pô, ficou quatro. E eu cortei assim. Seis. Não, pois nós vamos pegar uma tesoura pra nós não quebrar esse tabu agora. Você vai cortar isso aqui fora? Não! Onde que não? Aguardem! E eu fiquei sozinha no vídeo, meus amores. Com ela querendo provar que o QI dela é alto, entendeu? Eu vou provar! É sobre. Oi, gente. Eu sou a Olivoy. Esse é o Drag Box. E agora eu apresento sozinha esse canal porque a Tatá desistiu de tudo. Tá morando em situação de barril. Junto com a Cybele. Vamos, minha filha? Peraída, amor. Tem que pegar os materiais antes de começar o vídeo. Ai, tem um bicho que é mesmo uma bola da escola que eu trabalhar. Peraída. Ó! Conta da fatia. E meu bolo é igual do vídeo. Ó, fatia de bolo. Vai, corta. Corta aí três vezes oito fatias de tamanho igual. Corta aqui uma vez. Não vou cortar, vou fazer um risco. Se cortar aqui uma vez, eu já mostro pra vocês. Faz um traço no meio. Tá, dá pra ver esse velho? Dá, né? Um. Mona, onde que isso vai ficar de tamanho igual? Só me conta. E como que corta? Ficou quase. Ficou quase. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Da onde você tirou esse sete, esse oito? Meu Deus, já sei. Ah. E se cortar ele assim? Não pode, porque não vai ficar de tamanho igual daí. Será que é isso? Uma no meio e... É assim, sim! Ó aqui, gente, ó. Corta aqui assim, ó. Corta o bolo no meio. Corta em quatro. Quatro borda. E corta no meio. Bolo, assim. E faz um corte aqui assim, ó. Mesmo no meio. Mas daí vai ficar desbalanceado o recheio? Um vai ficar com mais recheio que o outro. Meu amor, ele quer quatro pedaços de tamanho certo. Ele não quer recheio. Nossa, não aceitei. Vai ficar horrível esse bolo. Tá, mulher. A gente dá um pedaço do recheio pra você. Nossa, não gostei. Mas é isso. Vamos ver se for um lacre. Vamos ver. Tá vendo como é importante ser didático? Pegar as coisas? Primeiro, você deve cortar o bolo ao meio. Fazendo duas partes iguais. Depois, repita a mesma coisa. Mas dessa vez, fazendo um corte perpendicular. Tá bom, primeiro. E você terá quatro fatias iguais. Seu terceiro e último corte deve ser lateralmente... Eu arrasei! Mas vamos combinar. Eu arrasei! Tem que cortar bolo desse jeito. Eu arrasei! Não, eu como estudante de gastronomia, reprovo esse ato, que é cortar o bolo assim. E como que você faria? Eu cortaria em oito pedaços normalmente. Por que a pessoa tem que ter o limite de cortes? Sabe por que você cortaria em oito pedaços? Porque você sabe que não ficaria um tamanho igual e você queria o maior. É, também. Porque você é gulosa. Não, gente. Você se esconde atrás da militância. Vamos ser bem sinceros. Mas a gula anda de bandadas. Geralmente, o bolo tem várias camadas de recheio diferentes. Se você corta no meio, a de baixo vai ficar com um tipo de recheio e a de cima vai ficar com outro. Mas a de baixo pega mesmo aquele recheio que tá um bolo no outro. Que é um recheio bem saboroso, às vezes. É um de beijinho. Não, meu amor. Mas às vezes a pessoa de cima vai ficar desfalcada. A de cima que fica com aquele glacê. E se em cima tiver morangos. A pessoa de baixo se fudeu. Mulher, derra de ser filosófica. Pra saber o que aí. Nós estamos arrasando. Eu achei o ó. Ó, que arrasou, bolos. Não gostei. Sexto enigma, vai. Vamos lá pro sexto enigma, então. Um cego sonhou por muitos anos ser capaz de enxergar de novo. Este era seu maior desejo. Depois de algum tempo, seu médico confirmou que existia uma operação para resolver seu problema. O homem não poderia ter ficado mais feliz. A cirurgia correu bem e o homem pegou um trem para ir pra casa. Agora eu fico me perguntando se é um trem de verdade ou se é um trem de mineiro, que pode ser qualquer coisa do mundo. Pegou um trem. Que trem? Sibeli, confirma pra gente. É um trem piuí tic tac ou é um trem uma coisa? Qualquer coisa do mundo? Confirma pra gente, por favor. O médico permitiu que ele tirasse as ataduras três horas após a cirurgia. Então o homem estava tão impaciente que fez isso enquanto ainda estava no trem. Pelo jeito é um trem tio piuí tic tac mesmo, né? Mas assim que retirou as ataduras, cometeu o f*** de pulando do trem, sua operação foi bem sucedida. Então por que ele fez isso? Gente, que pesada essa história, né? É, achei que era um teste de QI. Do nada, uma história super pesada. Será que ele não gostou do que viu? Então por que ele fez isso? Ele viu e não gostou do que viu. Tipo eu de manhã quando eu acordo assim, de olho no espelho, não vou nem olhar. Nossa, que autoestima é essa? Que lugar são... É só alguns dias, tem dia que eu tô boa. Mas... Gente, não sei. Não sei, gente. Ele voltou a enxergar, daí ele resolveu se... Alguma coisa aconteceu aí, eu não consigo nem pensar o que é, gente. Mas será que ele já tinha passado as três horas? Ele tirou antes das três horas... Ah... Tirou antes da hora... E daí não tava enxergando ainda. E não enxergou, aí ficou revoltado. Será que foi isso? Pode ser, eu quero acreditar que é, pra não ser uma besteira. Mas aí ele fala que a operação foi bem sucedida. Mas é porque não podia, provavelmente não dava pra ver antes das três horas depois da operação. Vamos ver. Vamos ver a resposta. Na verdade, foi uma trágica coincidência. Quando o homem abriu as bandagens, o trem estava passando por um túnel escuro. Tia Cidinha, tu vai pra onde com essas costas abertas? Não, gente. Não aceitei. Não, gente. Não. Ele pensou que ainda... Gente, esses túneis escuros não são duas horas de túnel escuro, não. Não. Não faz sentido. É teste de queia, é teste de burris. Nossa, achei o fim do fim essa. Meu Deus, muito ruim. Não, horrível. Podre. Podre. Vamos pra próxima. Vamos pro sétimo. Meu Deus, muito ruim. Não vai... Hã? Foi incrível. Nada incrível, hein? Esse enigma aí do trem. O sétimo enigma é assim. Seu amigo lhe dá... Seu amigo lhe dá 10 reais e pede pra comprar algo pra comer, algo pra beber, algo pra alimentar a sua vaca e algo pra plantar no seu quintal. No entanto, você pode comprar apenas um item. Tá. O que é que a gente vai comprar pra poder comer, beber, alimentar uma vaca e plantar? O que é que a gente come e bebe? Vamos por aí primeiro. Não, tem que pensar o que a vaca come. A vaca come o que dê? Capim. Dá pra beber capim? Cereal. Um suquinho de capim? Comer, beber, alimentar a vaca e plantar? É alguma planta. Ah, é aquelas coisas que o pessoal faz sementes. Será que é uma beterraba? Eu acho que uma castanha de caju resolveria. Tu bebe caju? Castanha de caju? Uai, se você bater a polpa do caju... Porque eu não vou ter que plantar. Eu vou plantar o caju, daí vai crescer o cajueiro, daí ele vai me dar o caju e a semente do caju. A semente eu dou pra vaca comer. Porque a vaca come semente. A semente... É, a castanha. A castanha vai morrer engasgada. Não, Mona, a castanha de caju a gente torra ela. Ai, a vaca vai comer castanha de caju torrada? Chique. Ai, que fazenda chique. Castanha é cara. Mas é, eu vou poder comer tanto o caju quanto a castanha a gente pode comer. A gente pode beber o suco do caju, que é simplesmente chupar o caju que já sai o suco. Ou então macetar ele que já sai também tudo pão. alimentar a vaca com a semente, a castanha e plantar tudo de novo, né? Planta as castanhas pra nascer o caju. Pô, gente. A vaca ganhou tudo vivendo em situação de triplex comendo castanhas de caju assando. É sobre isso. É sobre tratar bem as vacas, né, meus amores? Pois é. Vamos ver aqui o que é então esse lacre. Eu acho que é isso. Ah! Uma melancia! Ó. É bem a vibe que você foi. A mesma coisa, né? Ah, vacas comem melancia, se eu não me engano. Nossa! E você falou um dia desse que era... Eu que falei que era água pura. Eu não gosto de melancia porque é água pura. É água pura, é. Dá pra beber. Ah, mas assim, né? Eu acho que as duas opções serviriam. O caju também fez sentido. Não, bicho. Aí você ligou. Dá o caju. Ó, dá o caju. A castanha dura pra vaca é morte. Não, eu ia secar antes. Torrar a castanha pra vaca eu acho que é um crime contra mim. Que adoro uma castanha torrada. Você nunca torrou a castanha pra mim você torrar a castanha pra vaca. Ela qualquer coisa comia a própria polpa do caju. Já que você não gosta mesmo você ficava com a castanha e ela com a polpa. E o banco nada... Eu que... Eu tô com raiva. Eu nem tava lá. Você tá com raiva porque a vaca ficou com a castanha. A vaca vem sendo uma vez na vida e você fica com raiva dela. É, sobre isso. É, tá passada. Vamos pro próximo. Uma vez um rei condenou uma morte... Não. Uma vez um rei... Viu a morte. Não aceito morte no meu reino. Uma vez um rei condenou um homem a morte por um crime. Olha como foi nove... De oito a oitenta o rei condenou a morte. Não, o rei condenou a pessoa a morte. Um homem a morte por um crime. Tá, até aí tudo bem. How to get away with murder. No entanto o rei era um homem gentil e permitiu que o homem escolhesse a maneira que preferia morrer. Ai, que tranquilo. Que obrigada. Que gentil, né? Empatia. Empatia. É sobre isso, mano. Quebrei o tabu. Mas o homem era esperto e conseguiu dizer algo que o salvou da pena capital. O que ele escolheu? O que ele escolheu? O que ele escolheu? Eu quero morrer de velhice. Eu tô passada, chocada. Você me deixou triste. Triste com tesão. No final o homem não se salvou pois todos vamos morrer de velhice se não havia nada no meio do caminho. Ficou obscurlido. Sejam bem-vindos. Gente, será que é isso? Eu sou a Tata M. Shade e sejam muito bem-vindos à Terra do Medo. Virou o canal da Cimbel agora. Pensou o clima. Vaca registrada. Mas eu acho que é. Será que é? É, de velhice. Ou então causas naturais. Quero morrer de causas naturais. Aí o rei tacava um raio na cabeça do homem. Causas naturais. Pegou um raio na cabeça. Ou afogava ele. Né? Eu acho que é. Ai, gente, eu tô muito queizuda. Sendo homem inteligente, o culpado escolheu morrer de velhice. Você me deixou triste. Mas será que... E que velhice é essa? A foto da velhice. Bota a gente. Gente, o Sugar Daddy ali com uma coroa e tudo. É o rei. Não, esse é o rei. Nossa, que rei. Que reizão. O rei legal. Que reizão esse. Mas o rei é beijo também, né? Escolheu como que é morrer, não sei o que. Morrer agora. Quero morrer daqui 100 anos só, meu querido. Aí o rei vai ter que prolongar a vida da pessoa. Se vira. É, mas tem que ver se o rei é de palavra. É, às vezes ele fala foda, então dá um tiro. O rei ia dizer assim, tu tá me levando a pagode, é, pois vai morrer agora. Vai escolher nada. Entendi. Meus amores, agora vamos para o último enigma. Porém, antes disso, eu vou lembrar vocês de dar like no vídeo e já comentar se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Gente, vamos para o nono enigma, então. Dá play aí, tá bom? Será que vamos enigmares? Olha, não sei. Tá bem confuso esses enigmas. Dois homens estão de pé em um abismo em uma prancha de madeira um de frente para o outro. Um deles está segurando uma arma e quer atirar no outro. Com cidade alerta, vem aí, ó. É, cara. E se o segundo sair da tábua, o outro morre. É isso? Os dois morrem? Ele quer saber se existe uma maneira de um deles sobreviver. Mas eu quero saber que se o homem sair da tábua, o outro vai cair lá embaixo. E é sobre isso. Eu acho que é bem essa resposta. Ele quer saber se os dois conseguem sair vivo. Se o homem der um tiro no outro, pode ser que o tiro não mate. Pode ser que pegue de raspão. É, pode ser que você já... E ele vai cair lá na tábua das lascadas. Pode ser que ele não tenha a mira muito boa, né? Também. E se ele der um tiro, vai morrer os dois. Se matar um, morre os dois. É simplesmente o número dois fácil estar um pouquinho assim e dizer opa, amarrar o meu sapato. É, eu acho que assim, quem tá numa posição aí de não poder fazer muita coisa é o número um, né? Porque é assim, o número dois pode rapidamente sair da tábua e o outro não vai ter nem tempo de apertar esse gatilho. Ele vai falar, ó... E o homem que você acha que a pessoa se envolver é mais rápida que um gatilho. Ele fala, ó, não, vamos conversar. Eu não vou sair da tábua. Sai da tábua bem rápido. Daí o outro já tá lá embaixo. É um jogo mental esse. O novo filme, Matrix, por Oli Void. Faz aí, como é que você faria na tábua? É um jogo mental. Você faria aquele bicho de... Eu faço. A pessoa tem que convencer o outro ali de que ele vai ficar na tábua e vai ajudar ele vindo. Daí ele não vai atirar antes. Daí ele vai... Psh... Pular da tábua. Bem rápido. Eu acho que é isso. Vamos ver. Na verdade, a questão é que esse enigma pode ter respostas muito diversas. E como todos pensamos de maneira diferente, resolvemos perguntar qual é a sua ideia. Nós odiamos deixá-lo falhando sobre o abismo. Mas, ei, é o que fazemos às vezes. Gente, o canal fez uma bait. Olha, o clickbait pra receber comentário. Existem muitos não sei o que. Vai pros comentários que eu quero ver. Mas é o cão de zorro. Vamos ver o que o povo botou. No último, o indivíduo que vai tomar um tiro pode sair de cima da tábua. Gente, é isso. Não tem negócio de comentário não. Gente, é que é isuda. E é justamente isso. A pessoa que tava em cima da tábua vai sair da tábua, vai deixar o outro cair e pronto. Olha aqui. O último enigma, vi alguns comentários dizendo que era só o cara que estava segurando com o peso da prancha sair dela deixando o outro morrer. Essa hipótese é muito simplória, pois mesmo com o deslocamento, o cara armado ainda teria tempo para disparar a arma antes de realmente cair. Basta ter algum reflexo. A maneira mais inteligente que me vem em mente agora vendo o vídeo é o cara armado propor que o indivíduo 2 se mantenha imóvel enquanto o mesmo caminha até a parte segura. Dizendo que não irá atirar caso sua vida fosse poupada. Após estar em terra firma, atirar no indivíduo que foi enganado, já que um tem que morrer. Ah, esse menino, eu acho que esse menino é o que tava com a arma na mão. Ele é meio psicopata, eu achei, esse menino. Mas, se eu estivesse no lugar do indivíduo 2, ia pedir para o cara abaixar a arma e confiar em mim, dizendo que iria segurar a tábua até ele sair do perigo. É, eu acho que é, como eu falei, né, é um teste mais psicológico que você tem que entrar ali na cabeça da outra pessoa para resolver. Comenta aí, vamos fazer o mesmo clickbait que eles fizeram. Você vai comentar aí agora o que você faria no lugar desses dois indivíduos. Mulher, esse menino dele comentou tanto que só faltou um título para essa fanfic dele. Só faltou, tipo assim, número 1 e número 2. Uma paixão incrível. Só faltou ele dizer que eles saíram, adotaram... No final, dois viados e ficaram juntos. Adotaram uma criança, foram feliz para sempre, construíram uma casa de madeira na ponta de um penhasco. Olha só o conceito. Já dá para fazer um filme, né, meus amores? E a casa toda de madeira e o nome da casa é Taubanté. Vamos encerrar o vídeo. Bom, gente, muito obrigado se você assistiu até agora. Não esquece de novo de curtir. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí sugestão também de tipo de vídeo que você quer ver a gente fazendo esses testes, essas coisas, que eu sei que vocês adoram, entendeu? É sobre isso e está tudo mal, entendeu? Um beijo, até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! Bye! Tchau!